É, a gente não manda no coração Quem ama um dia nunca esquece o ex-amor Sei que tá complicado a nossa relação Mas sinto que o meu amor não acabou Se você voltar, cê vai entender Tô contando em segundos pra gente se ver Se quiser ligar, eu vou atender Amor, faço de tudo pra não te perder Pode me ligar Que eu já tô respondendo no meu celular Pode me ligar Que eu vou atender Se for pra ficar junto Só eu e você Pode me ligar Que eu já tô respondendo no meu celular Pode me ligar Que eu vou atender Se for pra ficar junto Só eu e você É, a gente não manda no coração Quem ama um dia nunca esquece o ex-amor Sei que tá complicado a nossa relação Mas sinto que o meu amor não acabou Se você voltar, cê vai entender Tô contando em segundos pra gente se ver Se quiser ligar Se quiser ligar, eu vou atender Amor, faço de tudo pra não te perder Pode me ligar Que eu já tô contando em segundos pra gente se ver Que eu já tô respondendo no meu celular Pode me ligar Pode me ligar Que eu vou atender Se for pra ficar junto Só eu e você Que eu já tô contando em segundos pra gente se ver